Forças ocultas por trás dos grandes acontecimentos históricos do Brasil. A revelação é deste médico. José Renato Pedrosa acusa a instituição de satanismo e diz que os maçons vêm manipulando a humanidade no decorrer da história. Os homens mais ricos da face da terra são os maçons. Você sabe o quanto que custa o dinheiro do templário? 20 vezes mais que o dinheiro do pobre. Aliados dos cavaleiros templários, os maçons herdaram dos celtas e dos druidas os sacrifícios aos deuses e prestam culto a Lúcifer. O Paulo Fanks daqui, que tem a editora maçônica, escritor maçônico, não é? Pois é, ele traduziu os três primeiros capítulos. Eu traduzi as partes mais importantes de quase mil páginas do Moral e Dogmas. Ele traduziu os três primeiros capítulos. Está aqui, eu não vou perder tempo para voltar. Ele diz, esta é uma obra obrigatória. Todo maçom deve ler essa obra. Como isso ficou escondido durante, até 2002 e não chegou ao Brasil. O Alberto Pike diz na página 3, 2, 1 desse livro. Instruir, é, Lúcifer é um anjo de luz. Ele, é, adorar ele como anjo de luz. Ele diz, na instrução dele, instruir todo o alto grau da maçonaria na doutrina luciferiana. Fatos históricos como o descobrimento do Brasil, a libertação dos escravos e a ditadura, segundo ele, sofreram influências diretas de forças ocultas. Todo mundo ficou com raiva da revolução, dos militares. Poxa, o Chico Buarque cantou música contra a revolução, os artistas, os estudantes foram para a rua. Os militares botaram essa ditadura em cima da gente. Descobrimento do Brasil, como foi a mentira da independência do Brasil. Não foi 7 de setembro aqui às margens do Rio Ipiranga. Foi do dia 20 de agosto, no dia da maçonaria, num cambalacho. No decorrer da história, forças ocultas trabalham, tendo como principais metas a destruição do cristianismo, o combate à família, a aprovação do homossexualismo e do aborto, o fim do nacionalismo para a implantação de um governo mundial. Porque o governo deles é o governo do anticristo. Não pode ter o cidadão argentino, o cidadão brasileiro, o cidadão uruguai, o cidadão americano. É o governo mundial. José Renato Pedrosa garante que há forças ocultas por trás dos grandes acontecimentos históricos do Brasil e do mundo. Onde que estava a Igreja de Cristo? Quando Hitler matava milhares de crianças, milhares de judeus, milhares de negros, milhares de homossexuais, milhares de maçons, que depois ele foi traído pela maçonaria, passou a matar os maçons também. O diabo faz isso. Ele te dá toda a autoridade, depois puxa o seu tapete. Mas espera um pouquinho, doutor. Existe algum tipo de evidência de que o nazismo e principalmente a figura do Hitler tem alguma associação com a maçonaria? Eu poderia mostrar aqui para a Câmara. Soldados de Hitler. Comprei agora. Isso não é evangélico, não. Assunto secular. Soldados de Hitler. Outra fita. Killing Hitler. Eu gostaria que o Câmara focalizasse essa cruz aqui em cima, dessa fita. Essa é a cruz de Malta, ou a cruz teotônica, como a maçonaria chama. Essa é a cruz dos cavaleiros templários. O símbolo que a maçonaria mais usa é o triângulo e depois essa cruz dos templários. Vasta documentação prova que a maçonaria originou dos cavaleiros templários. E o Hitler, eu tenho várias fotos dele com essa cruz no peito. Sim, é ser uma das. Dom Pedro I. Então, isso é fato. Agora, você pega a lista de maçons ilustres, aí que eu acho triste uma entidade secreta que diz que está querendo melhorar os homens, que trabalha em cima da mentira. Eles não mostram que Fernando Collor é maçom só porque ele gastaram milhões para elegê-lo e milhões para destituí-lo. E quem paga a conta é o povo, mas quem decidiu isso foi quem? Foi o grão-mestre. Foram eles lá. Ele era a grau 3. Ele pensou que agora, o mando no mundo, que nem o presidente Gásico, eu anestesiei. Ele falou, eu queria consertar esse país, mas tem as forças ocultas. O Brizola referia isso também. Ah, mas as forças ocultas, o Jânio. Então, essas forças ocultas é o poder paralelo. É um poder, meu irmão. Paralelo não é um poder oficial, igual o poder do tráfico de drogas, do comando vermelho. É um poder paralelo. É um poder que não tem, na Constituição Brasileira, não permite essas entidades funcionarem. E muito menos na Bíblia. Se em João 18, 20, o pastor Jesus disse, eu tudo, e respondendo-lhes, Jesus disse, eu sempre ensinei nos templos e nas sinagogas, onde reúne todos os judeus. E tudo falei abertamente. E nada disse em oculto. Como é que o cristão vai viver de ocultismo? Nós, como vemos uma criança lá, quietinha, num canto, você pode saber lá que ela está fazendo coisa errada. Então, esse ocultismo não tem lugar no ministério, na igreja de Cristo. Quem matou Jesus? Foram os romanos ou os judeus? Não sei se a plateia pode se pronunciar. Pode, claro. Então, vamos fazer uma enquete aqui. Quem matou Jesus, quem acha que foram os romanos, levante as mãos. Ninguém. E quem acha que foram os judeus que mataram Jesus? Levanta a mão. Levanta a mão, gente. Ah, então a maioria votou que são os judeus. Agora, eu quero perguntar ao pastor e à plateia. Se quem prendeu Jesus e lavou as mãos e condenou Jesus foi um romano, Pilatos? Um. Quem prendeu Jesus? O soldado romano. Quem crucificou Jesus? Soldado romano. Quem furou ele com a espada? Soldado romano. E vocês vêm me dizer que foram os judeus que mataram Jesus? Como é que foi isso? E agora? A plateia está calada. Então, aí que nós vemos... Você vai colocar a maçonaria matando Jesus? Pois é, a sociedade secreta, a cabala, que naquela época era conduzida pelos fariseus e saduceus, se você ver, duas únicas vezes que Jesus chamou de raça de víboras, vos tendes por pai o diabo, foram esses judeus, que eram da descendência dele. Mas a cabala tem alguma coisa a ver com a maçonaria? Pois é, então ela trabalhou nesse ocultismo, como elas fazem hoje. Mobilizando os romanos, foram as massas de manobra. Você não sabe quem mandou o colo ser destituído ou não. Você não sabe quem impediu o presidente Gage de fazer o que ele achava que tinha que fazer. São forças ocultas. E isso, ocultismo, é do diabo, não é de Deus. Então, exatamente lá, Jesus disse, se vocês não tivessem me entregado aos judeus, eu não teria sido morto. Mas depois que vocês me entregaram, meu reino não é deste mundo. Aí que ele usou essa expressão, meu reino não é deste mundo. Porque vocês me entregaram aos judeus. Aí, só para concluir, você vai lá, há 2600 anos, ou seja, 600 anos antes de Jesus ser morto, o pastor, o profeta Zacarias diz lá, que um terço do povo judeu, que vai passar pela grande tribulação, pela fornalha aquela de Sadraque, Mesaque, Abed-Enebo, que aqueles três judeus passaram, é uma referência à grande tribulação, que um terço dos judeus vão ser provados no fogo, como se prova o ouro e a prata. E eles, nesse grande sofrimento, vão reconhecer que Jesus é o Messias, a quem? Rejeitaram. Rejeitaram e transpassaram. Então, biblicamente, a Bíblia ensina. Aí você pega a revista Minorá, dos judeus, está lá, os judeus não mataram Jesus. Mostra Jesus na capa, carregando uma cruz. Então, esse tipo de trabalho, é uma coisa que é real. Então, essas forças ocultas, mudaram para sempre a história do mundo, em duas histórias, antes e depois de Cristo. O Luiz, que escreve de Ilhéus, na Bahia, estamos todos a bordo de um trem que desce uma montanha em alta velocidade. Há alguns comandos desconhecidos, e é bem possível que o maquinista seja o próprio demônio. Enquanto isso, a maior parte dos passageiros, a humanidade, encontra-se no último vagão, olhando para trás, sem perceber o precipício que tem no fim da montanha. Porque Deus mandou um homem lá na minha casa, entregou, num vídeo que eu gravei em desespero, o cara ameaçado de morte, 42 minutos, ele me deu a lista das lideranças evangélicas envolvidas com o satanismo da maçonaria. As armas que Hitler tinha, era sociedade secreta, e criava outra sociedade secreta, para criarem outra sociedade secreta, num mundo paralelo. Não, o cristão vive dentro da verdade, dentro da luz. Altamente, ao lado de um outro satanista, o Anton Lavey. Aqui embaixo, aquele que está lá com o símbolo de Satanás, isso é um satanismo. Então, isso, são símbolos. Se você ver agora, aqui do lado, você vai ver o obelisco, que é o Deus Sol. Ó, aqui nessa outra imagem, está dando até impressão de um órgão sexual. Que é, ele significa isso, símbolo de poder. E aqui em cima, você vê o símbolo que a maçonaria muito usa, esse vermelho com esse triângulo. E aqui, um símbolo da cruz, que a Igreja Católica coloca, mas é um sol. Na realidade, não é um crucifixo. Está pequenininho aqui, mas dá para você ver. Que é um sol. Então, isso é a adoração, o Deus Sol. A suática, aquele símbolo da suática, você vê nos livros deles. Esse que está na sua mão. É, esse aqui, ó, que está, esse símbolo da suática, significa o Deus Sol, o Deus Água e o Deus Terra. Então, é o mesmo símbolo que significa a maçonaria, ó. Esse símbolo da suática. Que, na realidade, eles dizem que são duas cobras, que a maçonaria chama de Orobós, uma comendo a cauda da outra. Você vê esse símbolo muito comum nos símbolos da maçonaria. São duas cobras, Orobós, que eles chamam. Uma comendo a serpente, comendo a cauda dela própria. Então, isso é a suática. A gente, até na escola, a gente estuda que o José Bonifácio era maçom e tal, e que a independência do Brasil foi feita pela maçonaria. Isso aí não tem problema. Agora, o senhor estava falando da escravidão. O que a maçonaria teve a ver com a escravidão? Sim, sim. Vamos, só um pouquinho do Descobrimento do Brasil, para a gente chegar lá, uma introdução. Aqui. Eu queria que o irmão fotografasse aqui, filmasse aqui para a gente. O Descobrimento do Brasil, nós vamos começar na Bíblia. As duas bestas de Apocalipse 13. Um é o falso profeta e o outro o anticristo. São dois poderes ocultos, que Satanás dá poder a eles. Então, é a tríade satânica. Então, quando você vê uma falsa igreja chegando aqui no Brasil, independente de ser uma igreja cristã, ou de qualquer nome, uma igreja paganizada, que chegou aqui um evangelho paganizado. E do outro lado, você vê as caravelas com a cruz dos templários, dos maçons. A mesma cruz que Hitler foi usar 400, 500 anos depois. Já estava sendo usando essa maldade de Hitler aqui no Brasil com esses cavaleiros templários. Antes de trazerem os negros aqui para o Brasil, eles já estavam sacrificando os negros lá na África. E pegavam os melhores, os piores, eles matavam, deixavam morrendo de fome. Os mais fortes, eles botavam no navio. E muitos deles morriam por fome, por doença, até chegar aqui no Brasil. Então, os que sobreviviam a isso, chegavam aqui no Brasil para receber mais açoite. E o Brasil não estava sem dono, não. O Brasil era dos índios. Existiam na época 300 mil índios, 300 mil seres humanos, que moravam e habitavam aqui. E que viviam pacificamente com a natureza. Então, chegaram esses homens, mataram muitos desses índios, escravizaram os índios, e assim fizeram com os negros também. Aí a história ensina. Quem foi que fez a escravidão no Brasil? O que vocês aprenderam? Foram o quê? Os portugueses, não é? Sim. Coitados, os portugueses são só um nome. Podia ser brasileiro, alemão, russo. Foram os cavaleiros templários. Irmãos, do último milênio para cá, pastor, eu gosto sempre de contar as guerras, as destruições. Nós falamos do ano zero, quando mataram Jesus. Do ano 400, 300 a 400, foi quando Constantino, o imperador romano, matava os cristãos, com o nome do governo. Ele matava em nome do governo, o império romano. Aí depois ele se converteu, entrou para a igreja, e começou a matar os cristãos em nome da igreja. Não é? Então isso aí que veio aqueles 700 anos do... Ele começou a matar os judeus. Pois é. Mas que era a igreja de Cristo, que eram os descendentes. Como é que é o nome? Me faltou agora a Inquisição. Então aí já estavam matando em nome da igreja. Então essa história vem. Logo depois da Inquisição, surge um... Já existia por volta de 1500, 1600, que eles chamavam de... O priorado de Sião, ele foi criado em um ano de 1090, por aí. E depois, 28 anos depois, ou seja, 1118, esse priorado de Sião criou outra sociedade secreta chamada Cavaleiros Templários. Esse daqui, desse barco, da Cruz Vermelha do Rito. Então, essa sociedade francesa, priorado de Sião, que está citada no livro do Código da Vinci, cria os Cavaleiros Templários, ó. Aqui eles estão em 1500, mas foram criados em 1118. Como os Cavaleiros Templários ficaram mais ricos do que eles, é uma história longa, dá um programa só sobre os Cavaleiros Templários, que são os antigos maçons, eles criaram o sistema financeiro que existe até hoje. Esse sistema escravizador, que continua, o povo continua sendo escravo desses Cavaleiros Templários. Esses donos, desses banqueiros, né? O dinheiro deles, como nós já explicamos no início, vale 20 vezes mais que o dinheiro do povo hoje. E além da carga tributária, que nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Eu vou mostrar aqui. Por isso, lutou Tiradentes, foi um maçom honesto e mataram ele. Que ele não aceitava aquilo lá dentro. Ah, você está aqui dentro, você tem que obedecer o que a gente manda. Vou aumentar os impostos. Ele falou, então, prefiro morrer. E morreu como valente. Esse era um homem, sim. Esse foi o único maçom de coragem que eu encontrei. Talvez Martin Luther King também. Martin Luther King era maçom? Era maçom e pensou que iam resgar a maçonaria, cuidar dos negros. Quando ele viu que eles queriam explorar e matar os negros nos Estados Unidos, ele foi contra. Eu vou mostrar aqui a maçonaria dos negros, mostrando aqui Martin Luther King como um dos maçons. Aqui, lá do Rio de Janeiro. Está aqui embaixo. Eu vou pegar para vocês a maçonaria de negros, o que eu acho um absurdo, né? Essa maçonaria de negros, aí cita o Martin Luther King. O Martin Luther King, ele lutou pelos negros nos Estados Unidos, pensando que a maçonaria ia dar liberdade aos negros. Muito pelo contrário. E o mesmo sistema de Hitler. Não gosta de preto, pobre, mulher e aleijado. Então, como é que ele entrou na maçonaria, se a maçonaria gosta de preto? É um líder. E eles gostam é disso, ó. Deixa o posto, está bem na câmara. Então, se a pessoa tem popularidade, aí sim, aí o cara fica branquinho, não é? Porque eles não têm caráter, não é? Aí o dinheiro lava, aí o preto fica branco. Isso tem que ser dito que se chama vergonha. Ah, o pastor tem tanta coisa. Enquanto o senhor está procurando, aí eu vou fazendo as perguntas. Uma vez o senhor teve aqui, ou foi no doutor Amir Maior, não me lembro, que... Acho que foi o senhor mesmo que disse. Que o criador da Ku Klux Klan era o maçom. Tá aqui, achei. O senhor tem que falar no microfone. Ah, vocês me deixam nervoso. Eu estou em casa, desculpe. Fica à vontade. O pastor aqui é muito fácil de trabalhar com ele. Ele sabe conduzir as coisas. Agenda perdida dos maçons negros. Olha aqui, meus irmãos, principalmente o povo evangélico e negro. Nós temos que acabar com essa escravidão que não acabou ainda. Olha aqui o que eles citam. Os homenageados da exposição. Isso foi um pastor lá de Bangu que me entregou. José do Patrocínio, era negro, considerado maçom. André Rebouças, Luiz Gama, Carlos Gomes, Luiz Gonzaga, José de Souza Marques, que foi um evangélico lá da Universidade de Souza Marques, Pixinguinha, Pereira da Rocha, Padre Eugênio Pereira da Rocha, Américo Bispo da Silveira, José Bonifácio Andrade Silva, e Noel Coelho Soares. E aqui ele cita ainda maçons negros no mundo. Nelson Mandela, Webb Dubois, Abiel Kader, Martin Luther King Jr. E vai citando o outro, Booker, T. Washington, Lionel Hampton. Tá bom. Vai por aí afora. Mas doutor, vem cá. Como é que a maçonaria é deixar o Mandela na cadeia, injustamente, décadas? Ah, pastor. Aí, que tem um pastor, eu não quero citar o nome dele, para não causar intriga, não é por medo não. Eu falo abertamente tudo, né? Que ele disse, olha, eles fizeram tudo isso, me levaram ao caos, destruíram todo o meu ministério, aí depois chegaram assim, você quer tudo isso de volta? Você entra na maçonaria. Então, por isso que os diplomas dos maçons, tem essa expressão horrível, em latim, ordo, ab, xau, a destruição através do caos. Então, eles destroem a vida de uma pessoa, destroem a vida de uma empresa, destroem a vida de uma igreja, de uma denominação, de uma, de uma família, depois está lá no caos, diz, olha, Satanás pode te dar a solução, ele te dá tudo de volta, como fez com Jó. Por isso que as filhas, na maçonaria, as mulheres são chamadas filhas de Jó. Olha, eles querem fazer, como fizeram com Jó, como que se Deus consentiu. Entendi. Aí, eles fazem isso, então, tem um pastor. Mas eles não chegam dizendo, Satanás vai te devolver tudo. Ah, mas é claro que eles não dizem, a maçonaria, agora vai te transformar num homem de bem. Aí, você faz os pactos lá com ele, agora você tem que fazer o que a gente quer, viu, seu Martin Luther King? Aí, ele, mas vem cá, mas não é isso que a gente tinha combinado, não é isso que eu pensava que vocês eram, não, o negócio é que desse jeito, não quer? Então, perseguiram, gravaram as conversas dele, como gravaram as minhas, depois descobri várias fitas, os pastores, os pastores iam lá em casa, em outros lugares, eram todas gravadas, e tentaram me intimidar, me provocavam, aí botavam a fita para gravar, você no estresse, no nervoso, isso é covardia, isso é gesto de Satanás, você quer discutir as coisas, faz como nós estamos fazendo aqui, ao ar livre, ao vivo. E a Ku Klux Klan, tem origem? A Ku Klux Klan, é outra sociedade secreta, criada, disseram que não tinha metodista, um dos líderes mundiais, eu estou aqui, dos maçons famosos, é metodista, e um dos metodistas participou da fundação da Ku Klux Klan, e foi condenado a uns 3 ou 4 anos, o pastor, estou com as fotos todas aqui, posso mostrar, Edgar Rey Kilen, que foi o fundador da Ku Klux, que foi o líder da Ku Klux Klan, condenado a 80 anos de prisão, e ele ficou só uma semana preso, pagaram alta fiança, e ele está livre, impune aí. Olha o que eu mostrei aqui, no diploma dos maçons aqui, Ordo Abishal, você pode fotografar aqui, a Ordem Através do Caos, meu irmão, quem é que veio para matar, roubar e destruir? É Satanás, olha ali, a cruz dos templários ali, do Hitler, ali no diploma do maçom, como que Hitler não era maçom? Hitler foi um dos maiores maçons do mundo, mais famoso, mas não consta na lista, de maçons famosos da maçonaria, por isso que eles mentem o tempo todo, meu irmão, como é que você vai acreditar na lista deles? Mas, 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 doutor Pedrosa, desculpe, eu sempre aprendi, que a maçonaria começou entre os judeus, e que a maioria dos maçons é judeu. Vários tipos de maçonaria. Como é que a maçonaria, começou para acabar no jeito... 6 milhões de judeus? Mas, o que você acha que os maçons fazem hoje? Como as pessoas estão morrendo de fome? Eu não mostrei aqui no livro, a melhor democracia que o dinheiro pôde comprar, como o Fernando Henrique, maçom iluminati, com a mão espalmada, a campanha dele, igual estava o Bush, Bin Laden, entregou o Brasil para o exterior, as usinas, a Vale do Rio Doce, tudo isso, você sabe, não pertence. Se ele é iluminati, eu não sei, mas ele entregou e entregou. No primeiro capítulo do livro, ele diz assim, senhor, ilustríssimo senhor, Robert Rubem, presidente do Brasil, os 8 anos de governo, foi a maçonaria, o homem deles, que governam aqui, desde D. Pedro. Poder paralelo. Aí, então, você vê, esse sistema oculto, está sempre agindo, pastor. Quando isso agora está vindo à tona, porque eles estão vivendo a época de aquários, segundo essa mulher aqui, a Helena Blavatsky, que foi buscar os ensinos da teosofia que ela fundou, o Hitler se inspirou no livro dela, para fazer a matança no mundo. Essa mulher é uma bruxa. É uma bruxa, uma espírita. E foi lá, e nos livros dela, ela mostrou que existia uma raça pura, jacobariana, eu, pela misericórdia de Deus, sou descendente judeu, Jacobsen, e da Alemanha. Então, por misericórdia de Deus, meus antepassados, sobreviveram a isso, e o meu nome não consta de Jacobsen, porque o meu pai ficou com medo de ser perseguido. Então, não deixou botar nem na minha irmã, nem no meu irmão, o nome de Jacobsen, que é o nome da minha mãe, Jacobsen, em alemão, não é que é filho de Jacó. Então, Deus tirou, hoje eu entendo, porque Deus me botou um amor tão grande pelos judeus. Os judeus trocaram Jesus por essa desgraça de maçonaria. Hoje a maçonaria está cheia de judeus, pastor. Começou com aquela cabala. 90% dos judeus são contra Jesus, tem só 10% são judeus messianos, convertidos a Jesus Cristo. Então, essa Jerusalém aí, é uma. O senhor sabia que eu ganhei uma passagem para Jerusalém? Você já foi a Jerusalém? Não. Você gostaria de ir? Claro. Pois é, mas eu ganhei uma passagem. Custou um preço. Sabe quem me deu essa passagem? Jesus Cristo. Com o arrebatamento da igreja, eu vou habitar na Nova Jerusalém. Não é essa daí, não. É, é na Nova Jerusalém. Tá bom? Viu? Sei. Eu vou te levar junto também. Não fica, eu vou te levar junto. Fica triste, não. Meu amigo, ele tem um coração muito grande. Então, meus irmãos, essa Jerusalém que Jesus olhou lá de cima do monte, falou, você Jerusalém, que persegue os profetas, os homens de Deus, eu sempre quis te ajuntar, como se a galinha ajunte os pintinhos. Infelizmente, irmãos, a maior parte dos judeus trocaram Jesus por essa desgraça chamada Sociedade Secreta Maçonaria. Estou com um livro aqui, Protocolo dos Sábios de Sião. Eles dizem aqui, nós somos o poder judaico, maçônico, invencível. Essa é a Bíblia do anticristo. Essa é a Bíblia do diabo. Esse livro é proibido. Foi um ex-maçom que me deu esse livro. Esse livro, todo mundo, você procura na internet, que você vai achar. Mostra aqui, nós vamos destruir os cristãos, os cristãos inteligentes, nós vamos chamar de loucos e vamos matá-los, vamos persegui-los. Você vira o meu testemunho agora? E dizemos, olha, nós vamos criar as crises econômicas. As pessoas morrendo de fome, o dólar sobe, desce, são criadas por eles, meu irmão, esse é poder paralelo. Nós vamos fazer falsas teorias, como a teoria de Darwin. O homem veio do macaco. É mentira, eles que criaram isso, eles confessam aqui. E dizem ainda mais, nós vamos destruir os cristãos, aumentando as casas de prostituição e de bebidas alcoólicas. E ainda vamos ganhar dinheiro com isso. E vai por aí afora. Então, esse é o livro para implantar o anticristo. Essas metas, já foram escritas há mais de 100 anos, esse livro. Mas essas metas já estão nos supermaçons, os superiluminatis, há 250 anos. E você pensa que isso está escondido? Está aqui no livro deles, as seis regras. Não se importa com isso não, irmão. Eu sou a tação estambanada. Olha aqui, os iluminatis. Olha aqui. O que é o iluminatis? São supermaçons, são o grau acima do 33. E ele diz aqui nesse livro, você não pode chegar ao grau de iluminatis se não receber a doutrina luciferiana do Baphomet. É impossível a iniciação de qualquer pessoa se não for através de Baphomet. Deixa eu ver se eu acho a figura do Baphomet aqui para mostrar. Aqui dentro acho que não tem não. Então mostra aqui, isso é livro deles, meu irmão. Isso nós não estamos mostrando mais em Apocalipse, pastor. Você pode ver. Agora esse livro aqui é publicado por eles? É. Não é evangélico? Não é evangélico. Estou mostrando para vocês, a literatura é toda literatura curricular. Os segredos da seita mais temida pela igreja católica. Iluminati. Esse aqui. Então, Iluminati seriam os super maçons. É. Aqueles que extrapolam o grau 33. É. Esses que estão formados na doutrina luciferiana. Ele diz, o Deus castrador, o Deus castrador, que é o Deus dos crentes, não é impedimento para você seguir os Iluminati. Agora, esse livro aqui é vendido livremente? É livremente. Hoje, depois do ano de 2000, estava no site do bispo Renato Suete, nós temos gravado, ele diz assim, uma voz de um pastor dizendo ao vivo, nós estamos vivendo a época de aquários. Tudo o que estava em oculto está sendo revelado. Os mestres estão sendo revelados. Então, a partir do ano de 2000 para cá, meu irmão, vocês se preparam, o diabo está se abrindo, a sociedade secreta está sendo declarada e as pessoas vão voltar ao culto nazista. Que esse símbolo do nazismo, a swastika, é o mesmo, esse símbolo do obelisco, é o mesmo Deus Sol, é o mesmo cavaleiro templário. Eu vou mostrar aqui, olha aqui, a fotografia do Hitler, que está aqui, com a cruz dos cavaleiros templários no pescoço dele. Olha aqui, em vermelho aqui do lado, coloquei, aqui, no pescoço de Hitler. Essa cruz era uma das principais comendas do nazismo. Não era o botão que usava não, só os heróis em guerra. Pois é, só gente fina, que nem Hitler, que nem os maçons usam esse símbolo, só gente fina mesmo, do diabo, né? Doutor. Pô, para com isso, agora, o que tem isso a ver com o cristianismo, com o cristão, meu Deus do céu? Olha, as nossas, cadê a câmera? Eu quero falar aqui direto para a câmera. As nossas lideranças evangélicas, o povo evangélico, está sabendo quem está lá dentro. Vocês vão se pronunciar logo. Respeitem a Assembleia de Deus. Respeitem os batistas. Respeitem a Igreja Universal. Vamos respeitar esse povo de Deus. Não toquem no ungido de Deus. Vocês sabem que está escrito lá para vocês. Ó, Senhor, eu fundei a religião. Eu expulsei demônio, eu curei enfermo. Deus vai dizer para vocês, olha, apartai-vos de mim maldito para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Vocês sabem que os bodes serão colocados à esquerda. Por quê? É o símbolo da maçonaria. Por que Deus não disse a galinha vai ser colocada à esquerda? O coelho. É o bode mesmo, esse bafomete, essa figura andrógica. Agora, os que estiverem à sua direita, ele dirá, vinde bendito de meu pai, possuí por herança um reino que está vos preparado desde a fundação da terra. Então, nós somos herdeiros dessa... Agora, os bodes são herdeiros da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, da Terceira que eles vão fazer, do comunismo que matou 200 milhões de pessoas, da Segunda Guerra Mundial que matou 52 milhões de pessoas, o comunismo matou 200 milhões, a Kuklus Klan, eles vão ser herdados. Isso que eles vão herdar, os bodes. Essa é a herança deles. Eles vão ser jogados no inferno. Não tem... A palavra de Deus é clara. Não vem com conversa fiada, dizer que não sabe, que lá o diabo se transfigura em figura de pessoa. Se você trouxer um satanista aqui a entrevistar, ele vai dizer que o diabo dá dinheiro pra ele, que curou ele diversas doenças. Por quê? Isso é poder oculto. Nós estamos discutindo. Isso existe. O anticristo, ele vai morrer e vai ressuscitar. Ó, esse desenho que você está vendo aí da estrela, né, com a cabeça do bode, essa cabeça do bode é a cabeça de um ídolo pagão chamado Baphomet, que o doutor tem mencionado aí. É por isso que os maçons são conhecidos, né, por adoradores do bode, dizem que tem a sala do bode, não sei o quê. É por causa desse ídolo aí do baphomet, ok? Que, segundo as minhas pesquisas, só aparece depois o grau 33. Por isso que tem muito maçom que diz, ah, vocês não sabem o que vocês estão falando, não tem nada a ver com isso. Pode falar, doutor. Foca aqui, por favor. Pô, gente. Olha aqui o que você falou, dá a impressão que isso é um absurdo, o baphomet. Olha esse bode que se mostrou num comprado lá nos artigos maçônicos, site do bode. Quando a pessoa diz, ah, na maçonaria não tem bode, como o ex-bruxo de o Chico sacrificou criança porque o gadu, o bode, mandou ele sacrificar. Olha aqui a Bíblia maçônica, com esquadro e compasso. Olha a Bíblia feminina aqui, com o símbolo feminino da cara do bode na Bíblia. Branca. E essa loja é uma loja maçônica? É. O site do bode.com.br. Não estou ganhando nada para vender esses artigos de Satanás. mas para vocês saberem que existe o bode lá no satanismo e existe na Bíblia maçônica. Está aqui na capa, isso que você mostrou, está vendo? O bode aqui, olha ele aqui, na capa da Bíblia da mulher, que é o símbolo na maçonaria feminina e essa estrela também de cabeça para baixo. Então, quando a gente fala as coisas, pastor, a gente tem que mostrar, por isso que eu trago muitos livros, muitas imagens, porque as pessoas vão pensar, olha aqui, da Kuklus Klan, pastor, olha aqui, nós estamos fazendo uma mixagem aqui que é muita coisa. Olha a roupa de Albert Pike guardada lá aqui, Albert Pike. Albert Pike é um dos organizadores da maçonaria. Um dos maiores maçons que matavam os negros, eles não gostam do negro, não. Não é só o que aconteceu aqui no Brasil com Hitler, não. A Kuklus Klan, olha esse pastor Batista aqui embaixo, esse é o de Garry Kille, que foi condenado a 60 anos de prisão, aos 80 anos de idade, não ficou um dia na cadeia? Isso é impunidade, isso é injustiça. Olha aqui do lado, o convite da Kuklus Klan para uma noite evangelística. Forças ocultas vinham atuando, meu irmão. Isso aqui é um cartaz antiguíssimo que eu achei no museu da Kuklus Klan. Olha aqui, em inglês, grande encontro da Kuklus Klan é nessa terça-feira à noite. Por que os cavaleiros da Kuklus Klan? Pelo evangelista Homer Kellen, entusiasta, comunidade, cantores, comunidade, dos livros evangélicos, bonitos números musicais. O Kuklus Klan patrocinando o evangelho, meu irmão, matando os negros, fazendo tudo isso. É a mesma coisa que a maçonaria faz hoje. Faz tudo o que Hitler faz. É o mesmo sentimento do anticristo. Se você quiser saber, conhecer um pouco mais do anticristo, você estuda a vida do Hitler, do maçom Hitler. É igualzinho. O anticristo, ele vai se comportar. Sabia que Hitler nunca chorou? Ele só chorou quando a mãe dele morreu? A maçonaria tem esse comportamento. Não, o maçom é equilibrado, ele não chora. Então, se você... Você já chorou? Você chora com os que choram? Claro. Você ri com os que riem? Certamente. Então, você é doido. Você tem um comportamento bi... Como que eles chamam? Em psiquiatria? Bipolar. Você é doido. Então, é por isso que Jesus ensinou chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Então, você é doido. Então, por isso que nos Estados Unidos já está fazendo um levantamento de passar todo cidadão americano por análise de um psicólogo e, obviamente, todos os cristãos serão considerados loucos porque eles choram e eles riem. Não é? Agora, o maçonóide não chora. Hitler é aquela cara do... Então, o anticristo vai ser de dura cantadura. É um cara rígido, que nem Hitler. Ele vai ser entendido em intrigas. Não é? Ele vai ser um homossexual. Está lá, meus irmãos. Por que o homossexualismo cresce tanto no mundo? Como é que o senhor sabe que o anticristo vai ser homossexual? Porque está escrito... Há dois mil e seiscentos anos em Daniel 11, 37. O que está escrito? Falando do anticristo, o anticristo não... Ele vai ler o texto bíblico que, segundo o doutor Pedrosa, fala que o anticristo vai ser homossexual. Isso. Vamos lá. É Daniel 11, 37. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem o amado das mulheres, nem a qualquer outro deus, pois, sobretudo, se engrandecerá. Só o 37, o versículo, doutor Pedrosa? Só esse. Na outra tradução, diz que ele não terá afeições à mulher. Então, esse bode, bafomete, que eu escrevo aqui no jornal dizendo que Gadu é o anticristo e o papá do falso profeta, são as duas bestas de Apocalipse 13. Já está escrito, fazendo o maior sucesso. Vocês podem baixar na internet. Todo o nosso trabalho nós temos feito gratuitamente para ninguém dizer que não teve acesso a isso e pode reproduzir de montão. As TVs estão ensinando abobrinha para o povo. O senhor tem algum documento para dizer que tem liderança evangélica envolvida com maçonaria? Sim, sim. No dia 18 de outubro de 2001, um ano depois que fui levado para o hospício como doido, o Stefa Saad, eu distribuí 3.500 livros Maçonaria e Fé Cristã de John Scott Horrell. É, eu sei. E um desses livros caiu na mão do pastor Saad. Ele saiu da maçonaria em 1995. Em 2005, eu fiz o primeiro encontro com o pastor Paulo Pimentel. Este. O primeiro encontro com o pastor Paulo Pimentel de ex-maçon no apartamento de dois quartos lá na Tijuca com os irmãos que me conheceram. Isso que é intrepidez de ousadia. Um homem sozinho, pequeno, nós fizemos. E o Saad esteve lá, pastor. Ele saiu da maçonaria e me entregou. Ameaçado de morte. Não foi pelo beira-mar, não. Ameaçado de morte por pastores. Ele me procurou, eles estão querendo me matar. Eu socorri, como já socorri vários pastores. Aí, o Stefa Saad sentou no sofá assim, grava que eu vou falar agora. 42 minutos. Ele faz uma oração, está aqui, está distribuído. Entreguei para os irmãos copiarem. Aí ele cita o nome de todas as lideranças evangélicas na maçonaria. Para mim, eu falei, mas por que você não foi abrir com o Bispo Macedo? Por que você não foi abrir com o Caio Fábio, com o Fanini, com o Fausto Taguaiar de Vasconcelos? Por que você não foi abrir com o Silas Malafaia, com o Guilhermino Cunha, com o José Hélio Bizerra, o presidente das Assembleias de Deus, Pedrosa? Todos esses homens estão lá na maçonaria comigo. A escravidão, 388 anos de escravidão no Brasil, começou com a inquisição aqui, mostrar para os irmãos matando e perseguindo os negros e os pretos. Olha aqui. Doutor, acabou o tempo do dia inteiro. Abolição. Entregar o programa. a história da abolição. Quem escravizou os negros no Brasil foram os maçons, foram os cavaleiros templários. A mentira do descobrimento do Brasil, o Brasil já estava descoberto há muitos anos. A mentira da independência do Brasil. O Brasil diz que foi a independência 7 de setembro, mentira. Aqui, nas margens do Rio Ipiranga, aqui em São Paulo, não. Foi 20 de agosto, lá no Rio de Janeiro, na loja maçônica. Fizeram um cambalacho lá e botaram o Dom Pedro para as riquezas do Brasil ficarem aqui com eles. Napoleão Bonaparte perseguiu o Dom João VI. Era maçom também. Os livros da segunda... Acabou, doutor. Acabou o tempo. Celta dos Cavaleiros Templários, o Maçóis Bruxo de O Chico... Celta dos Cavaleiros Templários, o Maçóis Bruxo de O Chico sacrificou 22 crianças e é perseguido porque agora é pastor e conta a verdade. Nós estamos colocados essa faixa no Rio de Janeiro todo, com pessoas até não crentes. Tem colocado, pregado. É o ano novo de Satanás, o dia 31 de outubro para o dia 1º de novembro. O dia que mais sacrifica seres humanos para a manifestação de Satanás. Denunciamos isso em nome de Jesus.